É bom demais esse som, Soro Miller, cantor de Angola. Tenho uma música para passar no programa. Um abraço! Olha, não sei se dá pra fazer um blues aqui. Tenho aqui em mais de dentro. Olha por aqui o live, né? Não sei. Ok, mas depois, consegue? Ok. Quem consegue aproximar aí? Ah, mas aqui! Vai falar na igreja, aproxima aqui. O que é que tens aí? Tá aqui. Moputo, tô te mostrar. Tens aí, Moputo. Tens a ver? Tá bem, né? Já está aí. O Cota já mostrou. O nosso voz de Angola aí. Fantástico. Brigadu. Silvio, o que é que está a acontecer aí? Jorge, aqui no Facebook nós...